Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e é isso aí, hoje eu estou aqui para trazer esse jogo fenomenal, que fez parte da infância de todo bom brasileiro, que é Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory, esse jogo é do clássico Playstation 1 e como você está vendo ali cara, 1996, eu não sei se foi esse o ano que saiu esse jogo, mas provavelmente é, mas eu joguei bem depois joguei já perto dos anos 2000 ali com certeza, então mano, é um jogo que fez muito parte da minha infância eu tenho certeza que da maioria dos brasileiros, que são bons de verdade, também fez parte da sua infância cara e é isso aí, vamos lá, vamos dar uma jogada aqui nesse jogo sensacional cara, vamos fazer um momento velhice aqui vamos lá, vamos botar o meu nome, vamos botar, eu sou Yu-Gi, sou Yu-Gi-Moto, lembra do Yu-Gi, cara eu lembro do sobrenome cara, tem umas coisas, tem tanta coisa que eu quero lembrar que eu não consigo, mas eu consigo lembrar que o nome do Yu-Gi-Oh! né, que não é Yu-Gi-Oh! o nome dele, o nome dele é Yu-Gi-Moto, errei isso mesmo cara, eu sou muito tonto né cara, eu sou muito tonto e é assim que funciona a, o nosso, a nossa memória né, é uma porcaria mas tá aí, eu vou, honestamente, tem um monte de, tem um monte de cena, eu vou passar tudo tá galera porque o que interessa é a gameplay, tá aí, tem aquela historinha clássica aí dos faraós tá ligado aí né, quem não tá ligado, não, esse, não é um jogo que se passa durante o, ah, o anime né cara ele é diferente, ele tem uma, uma própria história, uma história própria e aí é bem legal porque ela, 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 ela atravessa aí tanto no, no tempo dos faraós aí, no tempo que era o, né, daquele, do Yu-Gi que tá dentro do Yu-Gi quanto também, é, dentro da, da vida do Yu-Gi depois, você vai pro, pro, pro presente, no caso do jogo né e você vai aí, realmente, é, tendo esses combates, e é legal que muda o estilo de carta e tal, então é bem legal e tá aí cara, a gente tá aqui já nesse menu clássico, olha aí ó, sensacional né mano sensacional, mas eu não lembro agora o que tem que fazer vamos pro Duel Ground aqui, que eu quero duelar com alguém é, cara, foi muitos anos, já zerei, jogou umas 3, 4 vezes, mas eu honestamente, não lembro o que tá aqui, tá aí a Theia na verdade nesse jogo aqui é outro nome, mas vamos, vamos duelar com ela, tá aqui é isso aí, vamos jogar, espero que você não seja um perdedor, um mal perdedor, é isso aí, vamos lá Theia eu não sou um mal perdedor não, eu sei perder sim vamos dar uma olhada aqui, tem o nosso baralho, nossa senhora, olha só cara, quem conhece Yu-Gi-Oh! e não jogou esse jogo, você não vai entender nada porque assim, as cartas são cartas reais, tem no Yu-Gi-Oh! só que não tem nenhum efeito é muito diferente, esse é um jogo que tem uma gameplay totalmente própria ele não tem realmente, é, ele não segue as regras do Yu-Gi-Oh! que você tá acostumado a conhecer, né cara ele tem as próprias regras aí, ele é um pouco diferente a base é a mesma, mas ele tem as próprias regras, vamos ver aqui ó, vamos ver se eu lembro o dragão mais foda, eu lembro que dá pra fazer combinações, quer ver ó, vamos ver, guerreiro guerreiro com máquina, eu acho que dá, quer ver, vamos já tentar, vamos ver se eu vou fazer cagada consegui ó, ó, a gente faz uma fusão, já faz uma carta, uma carta destrutiva aqui já, 1500 de poder de ataque, eu vou deixar em modo defesa porque ela é mais forte então a gente passa, cara, cara, que da hora, mano, que da hora, você tá percebendo, como eu falei, as regras são bem diferentes dado o jogo, é, que você, do filme, na verdade, não do filme, do anime, que você tá acostumado a conhecer porque realmente é bem diferente, é, então vamos lá, vamos botar aqui, não tem mais fusão aqui eu acho que, é, máquina e dragão, dragão a gente vai deixar pra fazer o dragão mais foda do jogo que vocês vão ver depois vamos tentar aqui, vamos jogar esse monster aí fora e vamos botar esse, vamos botar esse holograma aqui em modo de ataque aqui, pra gente dar uma, uma zoada, é isso aí, beleza, não deu certo, vamos botar aqui sol aí a gente vira isso aqui em modo de ataque e ataque, isso aqui com certeza vai ser derrotado show de bola, já causamos aí um daninho e já damos 1100 de dano direto nos pontos de vida da Theia vai Theia, quero ver o que você vai fazer Theia, tá indo lá em cima, no canto superior direito tem as nossas vidas ali, né, o ponto de vida LP, é Life Points, né, ponto de vida e embaixo é o número de cartas que tem no nosso baralho, né agora chegou uma parada legal, opa, a gente já pode começar a fazer uma fusãozinha da hora mas eu vou esperar, eu vou usar aqui uma carta de mágica pra eu mudar o campo aqui eu não sei se vai me ajudar, mas só pra mostrar pra vocês que era muito da hora tá aí, bonito, beleza, e agora, ó, não me ajudou, mas eu vou fazer uma parada legal eu não lembro que botão que é, então pode ser que não aconteça, mas eu acho que é o triângulo e olha só o que acontece quando eu aperto, não é o triângulo, é o quadrado, eu acho que é o quadrado vamos ver, agora sim, agora sim, o momento que todo mundo espera, olha que da hora que pode ser esse ataque você vê ali que antes eu dei o ataque rápido e agora com cutscene, o ataque tem cutscene tá aí, o meu grande demônio que isso, cara, parece que tem um nariz de mosquito, o caribro tá bonitinho, hein o curibro tá bonitinho, o caribro, não lembro como é que fala direito, mas tá aí, ó toma, tomou uma mãozada, e ó, o que que aconteceu, mano? o caribro ficou completamente louco, cara, isso aqui me lembra muito Pokémon Stadium é muito pior, Pokémon Stadium é melhor, principalmente as animações, mas eu acho, cara, é sensacional eu acho maravilhoso, é aquele negócio que é tão feio que fica bonito, tá ligado? é tão feio que fica da hora, eu acho muito legal, uma coisa que eu fazia muito é conseguir uma carta nova eu botava ela no meu deck só pra eu ver como é que era a animação da carta, sabe? achava muito divertido fazer isso, e era bem legal esse tipo de coisa vamos lá, temos aqui o inseto, inseto comedor de homens, tá vendo, ó essa carta aqui no desenho, né, ou até próprio no card game ela é boa pra caramba, porque ela tem uma habilidade boa mas aqui ela não tem habilidade, ela é só o inseto bosta completamente lixo, isso aí pra você fazer fusão vamos ver se eu consigo fazer fusão aqui eu acho que guerreiro e inseto dá pra fazer uma fusão, se eu não tô enganado eu estava enganado, então eu fiz cagada porque você viu que a carta com o maior poder foi jogada pra fora ela é como se fosse descartada, né, quando é uma fusão que você tenta fazer não dá certo, né, então eu vou fazer isso aqui e eu vou ser arriscado e eu vou atacar aqui, ó vamos atacar com o holograma, eu acho que o holograma ainda ganhou e agora vamos ver, olha aí, mais uma batalha épica mais uma batalha com imagens sensacionais pode ver que o fundo, olha ali, tá vendo, tá o fundo que tá do campo, né você viu que eu usei a carta lá do Wasteland, né que é tipo deserto, uma parte assim que da hora, aí, é tipo como se fosse um holograma, tá liguei? o escorpião é um escorpião, beleza parece que ele tá sendo uma Beyblade, não parece que é uma Beyblade ali embaixo dele? ou sei lá, um, aqueles potinhos japonês, sabe, pra você comer arroz uns potinhos assim aí, matamos o escorpião está aí, destruímos a fauna do Yu-Gi-Oh as animações são muito boas, cara é sensacional esse jogo é maravilhino e agora a gente ataca os pontos de vidro diretamente quando ataca os pontos de vidro diretamente não tem animação, infelizmente vamos deixar aqui, no próximo turno a gente vê o o poder do monstro comedor de homens vamos lá, o inseto comedor de homens, né, na verdade beleza e vamos ver se agora eu consigo fusão puta, melhor, acho que não, cara porque eu preciso, ó, dragão aí dragão e planta eu sei que dá mas depois eu preciso de uma carta de é, vamos fazer o dragão e planta aqui então ó, deixa eu falar, vou mostrar um negócio só quando você quer uma fusão que você não tem certeza eu tenho certeza que essa funcione quando você coloca primeiro a carta mais fraca que daí ela vai ser jogada fora vai ser aí o B-Dragon Jungle King é esse aí, a gente vai atacar com ele, claramente vamos lá e de novo outro carimbo vai sofrer e olha agora, vocês viram a cartinha ali, né, do dragão, né parece ser um dragão forte, né olha só, eu lembro que esse aqui eu tive um susto a primeira vez que eu vi presta atenção nesse dragão aí olha isso, mano que coisa estranha, mano muito estranha, tipo, é um dragão sem asa então é um lagarto, não é um dragão, né não tem asa, pô o dragão tem que ter asa tá, e tomou o pau carimbo de novo é da hora, mano pô, o Playstation 1 tá bom pra car... o carimbo tá muito bem feito pro Playstation 1 na moral, mano esse monstro também... uuuh, o pescoço dele esticou uuuh, o pescoço dele esticou uuuh, que agonia uuuh, que agonia eu me divino demais com isso aqui eu acho muito bom vamos lá, estamos quase ganhando já da Téia a musiquinha tá da hora também tá aí meu Cyber Soldier vamos lá, próximo turno a gente ganha é isso aí tomara, cara tomara que venha um bicho de raio eu vou tentar fazer, vamos ver não veio então eu vou fazer um bagulho desesperador quer ver? eu vou jogar todas as cartas fora, ó a gente bota essa a gente bota... deixa o High Jack aqui vamos botar... vamos tentar fundir tudo aí, ó a mais forte é essa, né então deixa essa por último vamos lá vamos lá vamos ver se vai dar alguma fusão certa eu acho que não vai dar mas é que eu... eu preciso de um monstro de raio tá vamos lá vamos atacar com esse aqui pra gente ver também como que é outro carimbo, caramba quantos caribbo tem a Theia, mano tá louco, Theia e eu preciso que venha uma carta de relâmpago eu vou tentar não ganhar esse turno pra vir a carta de relâmpago pra mostrar pra vocês a carta mais apelona desse jogo na verdade tem cartas mais apelonas mas é a carta que todo mundo usava porque era mais da hora de fazer era mais fácil de fazer pra você ganhar o jogo vocês vão ver já mais pra frente tá aí da hora esse boneco completo cara, imagina aparecer um bicho desse à noite no seu quarto você tá dormindo você ouve um barulho você acorda, olha pro pé da cama tem um bicho desse não o carimbo o outro lá é a cagadinha, né bicho vai dar aquela cagadinha na calça, né bicho vai sujar a sua cueca, né, meu brincadeira, bicho é é mas é da hora eu tô muito feliz, cara minha infância tá voltando completamente aqui pra minha cabeça vamos ver eu vou passar, tá ela tá com 1.700 eu posso ganhar essa partida agora já como eu falei quero tentar fazer a fusão da hora falta só uma cartinha pra gente poder fazer a fusão vamos lá caramba, ele não vem, bicho vamos tentar de novo lá vamos jogar fora eu acho que guerreiro e água dá e a gente vai fundir em cima do moço comedor de homens aqui não deu certo não deu certo não deu certo nenhum maravilha maravilha será que 350 é que 350 é muito pouco tá ligado vamos tentar vamos tentar ir rápido ia ganhar ia ganhar daquela minhoca tá beleza vamos passar não quero ganhar eu quero eu quero tentar comer tempo opa opa ó ó ousado que isso ousado dois dinossauros brigando que maravilha vamos lá vem não tem choque será que não tem choque ó agora tem uma tem uma que eu lembro que funciona hein ó aqui guerreiro e fogo eu sei que funciona hein dá um cara da hora vamos lá ó nem ferrou e caramba ferrou porque o outro também dava puta merda tá então deixa esse de mim peraí vamos ver vamos dar 100 de dano nele é vamos só destruir ele e dar 100 de dano tá aí passou beleza que bosta e dava um guerreiro tem um guerreiro com a espada flamejante não é o do desenho tem o do desenho também que tem aqui o guerreiro da espada flamejante que é da hora pra caramba que era a cara do joey né mas é outro que é da hora também e não cara será que não tem mano eu não posso calar as cartas do baralho também né tem que ver isso que senão eu perco vamos ver aí é zumbi zumbi acho que dá com com metal hein vamos tentar é vamos tentar deixar o rato pro último hein vamos ver tá não deu tá tranquilo tá suave vamos lá o rato mata esse bicho aqui vamos ver esse rato rato de ossos contra os ossos é legal né ele vai matar os próprios as coisas que compõem ele vamos dar uma olhada lá vamos ver o nosso ratinho olha aí nossa nossa eu achei que as patas eram os dentes na posição olha ali ó parece que as patas são os dentes mas não é não não é tão escrotos que eu acho nossa aquilo ali beleza né nossa olha as costas do rato que massa nossa caraca que apelão o rato cospe fogo mano esse rato é mais dragão que aquele dragão que apareceu antes bicho rato meio gordo você vê que ele tem umas pelanques embaixo do queixo assim no pescoço cara esse joga é maravilhoso cara maravilhoso tá aí vamos passar ai caramba quer ver vai lá pra me dar um ataque quer ver não não puta mano não tem acho que não tem mano eu acho que não tem é a última vez que eu vou tentar porque senão a próxima turno eu acho que eu perco vamos botar aqui água que é o mais forte aqui lá fada e finge vamos botar aqui olha lá é não deu que pena vamos atacar de novo aqui vamos passar rápido aqui é isso ai show de bola a gente já ganhou vocês estão percebendo eu tô só né enrolando pra tentar fazer a fusão a gente tá com 10 cartas do nosso baralho já vamos dar uma olhada 6 eu acho que não tem porque não veio nenhuma é impossível que tenha então eu vou tentar fazer eu sei que tem uma aqui que dá vamos botar aqui assim eu acho que isso aqui dá olha lá olha lá olha lá imagina você acordar e ver isso no pé da sua cama tá louco né bicho tá louco né bicho com essas texturas é legal que as texturas do play 1 ela por conta de ter muito pouco polígono né os bichos tem pouco polígono que eles são compostos as texturas ficam se mexendo né cara é muito estranho isso mas dá um negócio né dá uma ruindade né cara é sei lá é meio estranho mas tá aí é são resquícios dessa era maravilhosos os videogames vamos dar mais mil de dano aí só pra gente ser pra não morrer ficar com quentinha ali o próximo turno a gente tem que ganhar porque senão vai acabar as nossas cartas tá ligado ó uma mágica ó se curou ganhou 200 pontos de vida ó agora sim hein é não deu não tem eu acho que não tem mesmo aqui a que pena e vamos tentar fazer aqui o soldado de fogo que eu falei pra vocês a gente faz a vamos fazer em cima disso aqui que eu acho que não vai funcionar primeiro aí ó olha o soldado de fogo aí que eu falei ah não não era esse é outro mas tá bom é isso aí acabou eu toquei com o quadrado aqui mas não mostra vencemos vencemos a teia infelizmente não consegui mostrar o grande dragão de raio eu acho que é o nosso baralho aqui no começo não tem nenhuma carta de raio ganhamos aí o zone eater lá embaixo é a cartinha que mostra todos os dados que você tem bonitinho e é isso aí galera eu vou encerrando por aqui esse é Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories cara é uma lembrança muito boa pra mim não sei se vocês também tem essa lembrança mas é um jogo fenomenal mesmo que você não tenha essa lembrança é muito divertido de se jogar eu recomendo aí que você vá atrás teste e jogue por você mesmo porque tenho certeza que você vai se divertir demais é mesmo que como eu falei mesmo que você não tenha essas memórias mais nostálgicas que eu acabo tendo do jogo né a história é divertida de você acompanhar é um jogo rápido e apesar de ter sido fácil pra caramba que essa primeira batalha quando você vai passando o cara começa a ficar difícil pra caceta e realmente exige que você tenha mais estratégia tal faça um baralho mais da hora então é um jogo bom pra caramba mesmo aí não é não é só nostalgias não e não é só zoeira aqui que eu tô trazendo pra vocês eu recomendo de verdade é muito legal e é um jogo bem nessa era mesmo né que representa bem a era do Playstation mas é isso aí já falei demais pro jogo ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Gaines beleza pessoal por hoje eu ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também eita que nojo